Fala galera o que que está falando aqui que para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de breves for desinscrito e esse galera se inscreve no canal deixa o like que tem vocês aí compartilha nas redes sociais bons amigos também ó saem nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo temos muito bem a gente tem vitória ali ó contra o time do Santos contra o Corinthians e o que é o time que estão vendo aqui ó um acesso nosso objetivo aqui ó faltando duas rodadas ali para acabar a fase grupo o São Beto está ali ó com 15 pontos um ponto atrás ali do nosso time e o time do Guarani ali ó está ali com 12 pontos temos que vencer os dois jogos e ainda dá para a gente passar aqui primeiro colocado ali ó torcendo ali para a equipe do São Paulo perder aqui ó para o time ali do RB Brasil e depois contra o time do Popper mas primeiramente para fazer o nosso dever de casa aqui ó pelo menos ali passar em segundo colocado aí nessa fase de grupo no último vídeo que hoje a gente fez aqui alguns jogos jogamos aqui ó contra o time ali da Ponte Brita ali ó 1 contra o time desde ali contra o Imerasol vencemos ali ó 3 a 2 ali contra o Imerasol vencemos contra o Corinthians e vencemos ali para o time aqui ó do Oeste ali contra o Santos também ali que vocês viram aí também no outro vídeo aqui ó bora ver que a gente tem um jogo aí contra o time do Palmeiras ali e depois aqui ó contra o time do RB Brasil bora tentar essas duas vitóriasinho jogo complicado ali ó mas desde a nossa casa e bora ver se a gente consegue essa vitória a gente vem vindo jogando bem então bora ver se a gente consegue ali esses três pontos contra ele aqui ó esse Manoel aqui ó não tá muito cansado aqui aliás tá cansado aqui no nosso time bora aqui de Vitor aqui pelo menos nossos dois outros zague aqui ó tá um pouco também cansado ali mas eu vou manter galera como opção aqui ó vou levar aqui esse Christian isso vem mais que eu posso fazer aqui o ataque eu vou manter Ricardo que vem jogando bem né ele vem jogando bem nos últimos jogos em 6 faz 11 jogos aqui ó ele fez 11 jogos ali ó fez 5 gols aí pelo nosso time Kaique Salles aqui ó deu uma queda começou bem aí a temporada fez 3 gols ali ó em 8 partidas bora ver que esse Bernardo aqui ó ele fez ali em 10 jogos ali só fez 2 gols tá mal aqui nesses últimos jogos então bora começar aqui ó com Kaique Salles aqui no ataque e no meu campo eu vou manter Gabriel aqui nos últimos jogos aí jogando bem nossos dois laterais também aqui ó vem jogando bem mas bora aqui com nossos dois laterais aqui ó principais galera nossa a gente poupou aí no último jogo vou levar aqui ó com opção esse Douglas é vou levar esse Douglas aí Conceição, Christian, Frederico Coelho aqui ó eu acho que eu posso até ter ele aí nesse último nesse próximo jogo Guilherme eu vou deixar aqui ó com opção deixa eu ver mais aqui no nosso time e Sérgio aqui ó no nosso meu campo aqui porque Antônio Carlos ó não vem vindo muito bem então deixa ele fora com opção vou de Antônio Carlos era porque aqui ó que deu uma olhadinha aqui ele não vem vindo muito bem aqui ó nos últimos jogos é ter aqui um bom aqui mas tem uma sequência aí muito abaixo do que ele fez aí na última temporada então vou deixar Sérgio ali ó que vem bem no campeonato aqui ó aquele barato pesado e pela laterais bora lá para esse primeiro tempo aí ó contra o dia do Palmeiras ali ó fora de casa nossa 1 a 0 ali para eles ali 2 a 0 na ação pênalti igual para o nosso time bora aqui de Kaique Salles ali ó pode ser ali 2 a 1 ali jogando em casa a gente precisa de um empate aqui não será nada bom ali nada mal para o nosso time aqui ó a gente diminuiu ali com Kaique Salles nos pênaltis 2 a 1 bora aqui ó a gente deu ali 6 finalizações contra 12 pós-bola ali estão indo muito melhor estão ali ó com 54 contra 46 ali nosso time nosso volante aqui ó Fred Lopes ali tá cansado então bora improvisar aqui ó esse Antônio aqui pelo meio ataque eu vou manter a defesa também bora lá para esse segundo tempo ali contra o time dele estão muito melhor que a gente ali ó o time ali do Palmeiras 2 um ali ainda preso ali teve expulsão aqui ó esse Antônio Carlos ali do time deles bora ver aqui ó a gente poderia até botar aqui mais um atacante bora aqui de Bernardo galera bora aqui ó Ricardo aí não vem vindo bem acho provavelmente os dois aqui não tá jogando bem aqui no ataque mas vou manter assim ó vou mudar aqui no meu campo bora aqui ó de Tristone ele tem o que tem armação teve escola de armação bora de Tristone aqui no meio no meio do campo e a sua ação da CMG bora lá para o bastante o jogo deu uma melhorada assim na hora do final do jogo mas não olha ó 3 a 2 ali preso ali ó Ricardo ainda fez o gol ali ó atirar no time mas não fiz um golzinho ali mas não conseguimos ali nenhum ponto aí conquistar do São Bento ali ó suma aí a segunda colocação aqui nessa fase de grupo última rodada a gente tem que vencer do C para equipa do São Bento perder ali ó para o time da ponte preta então bora tentar ganhar esses três pontos ali contra o time aqui ó do RB o RB vem de derrota ali ó só conquistou aí um ponto nessa fase de grupo então bora vencer e secar ali o time do São Bento então bora ver aqui o nosso time eu não vou com esse time aqui ó bora botar aqui o nosso time o time principal que o jogo surgiu para gente então vou manter esse Samu aqui ó tá cansado aqui já deixou pela esquerda esse Vitor pedrete então bora de Vitor pelo meio como capitão vou deixar ele pico forte batendo de falta aqui ó eu vou deixar com esse Fred Lopes cara deixa ele com batendo de falta ah não agora deixa que o nosso tá aqui né deixa aqui ó com Ricardo e vou agora dar a chance aí a Bernardo e no gol galera eu ia botar aqui esse Fedeiro aqui mas é um jogo complicado a gente tá precisando da vitória então vou manter aquele mesmo no banco vou deixar pique forte mesmo aí de titular meu campo eu vou manter esse não sei que eu vou de Antônio Carlos porque se a gente não foi muito bem bora também aqui ó de Alex Cama aqui no meio deixar aqui deixa assim o time bora lá para esse primeiro tempo ali contra eles como opção temos aqui no Black, Alex Sales, o que que é o desempenho dele aqui ele fez ali nossa foi mal galera 4.7 ali no jogo então bora aqui ó com uma opção esse Cama aqui ó estreia dele ali ele acabou de subir aqui da nossa base ali já estreou fazendo o gol então bora dar também essa chance aí a ele e é só essa mudança aqui o equilibrado pesado e pela latéria cara bora se ele conseguir essa vitória ali ó contra o time do RB ali gente aliás contra o time aqui do RB ali não sei porque apertou ali mas beleza nossa uma série ali ó começaram ali muito melhor ali do que o nosso time a gente deu ali ó sem fim das ações contra a seta ali do time dele espacialmente nem via ali o time do São Bento se está perdendo ou ganhando ali para o time do Bragantino galera aliás está ponte preta aqui ó nosso time não tá cansado então bora lá para esse segundo tempo ali contra eles a gente tem ali ó 6 final das ações ali quando conseguimos empate ali ó 1 ali contra o time desse alatorzão ali ó Ricardo ali no final do jogo ali ó fizemos o gol ali da vitória contra o time desse e conseguimos a classificação galera a gente passou ali ó segundo colocado o time do São Bento ali ó perdeu ali de 3 a 0 ali para ponte preta ponte preta conseguiu a classificação deixa eu ver aqui ó conseguiu ali e passou também em segundo colocado ali ó no grupo do Palmeiras então o nosso próximo confronto aqui ó contra o Santos em a gente contra o Santos ali a gente jogou ali ganhamos contra eles então bora ver se a gente gostar essa classificação aí para essa próxima fase aí do Paulistão é jogo difícil o jogo aí ó vai ser forte de casa ali contra eles aí pelas quatro tem que ter que ver aqui ó o Matonense aqui contra Ponte Preto, o Corinthians ali contra o Palmeiras e o São Paulo contra o Santos galera bora ver como é que vai ser aqui nosso jogo e contra o Santos essa equipe até que foi bem a gente conseguiu ali a vitória mas sofreu ali no comecinho do jogo então bora botar aqui ó bora de uma analisada aqui no time e esse que eu faço no nosso time ali ó botei aqui os jogadores aqui vem jogando bem nos últimos jogos e cada que eu vou manter no time como vocês estão aqui vai aqui Kaique Salles e então bora sim eu consigo ali os três pontos já que ó como opção aqui esse Guilherme e aquele lado pesado e pelas laterais bora lá para esse primeiro tempo e ó contra o time do Santos aqui ó pelas quartas de finais aí do campeonato do palestino ação uma zero ali para eles ali ó manto ámbrio para cá ali para o time do Santos três finalizações contra a seta ali do nosso time estão indo muito esperando mas também para o time deles ali tem muito mais time ali do que o da Jenga agora bora aqui ó de Kaique Salles aqui nesse segundo tempo para tudo de falta eu vou deixar aqui ó com esse campeão Dantas pronto vou deixar assim bora para o resto do jogo aqui de Serginho também nesse segundo tempo nossa conseguimos uma de empate ali ó Kaique Salles entrou ali empate do jogo contra o Santos ali até o final de seis vamos fazer galera 1 a 1 aí ó jogo DD contra o time do Santos bora tentar oferecer o jogo de volta ali também contra o time deles aqui tem ali os demais jogos aqui ó deixa eu ver como é que ficou aqui o time da Bronte Preta ali ó 1 a 0 ali no Matonense a gente batou 3 a 3 jogo aqui ó Palmeiras ali contra o Corinthians e o São Paulo 2 a 0 no time do Oeste então bora para o jogo de volta e ó jogo na nossa casa e eu vou manter esse mesmo time galera mas eu gosto nosso time aqui ó tem vários jogadores aí cansado né vou começar aqui com o Ricardo no segundo tempo a gente coloca aí novamente ali Kaique então é vou deixar assim o time deixa eu ver aqui eu compro o desempenho aqui tem Antônio fez ali nossa foi mal galera 3 pontos ali e também Serginho não entrou muito bem no jogo mas eu vou aqui ó começar com o Serginho essa partida nossa defesa eu vou manter assim é bora para esse segundo tempo a oficina consegue ó essa vitória ali consiga essa classificação ali 0 a 0 a gente passa aí para a próxima fase amanhã 1 a 0 ali para o Santos ali 9 finalizações contra 7 estão indo muito melhor do que o nosso time agora aqui ó nosso meu campo eu vou manter agora o ataque eu vou mudar agora bota aqui ó Kaique Salles aqui no ataque aqui no Vale de Bernardo e deixa eu ver mais aqui ó temos aqui algumas opções mas não deixa só assim mesmo 1 a 0 a 0 para o Santos 1 a 1 nossa novamente ele tem uma vantagem 2 a 1 ali para o time deles bora fazer assim eu vou botar aqui a nossa aí cá 3 gol hein galera mas vou fazer assim eu vou deixar aqui tá cansado então vou deixar aqui Kaique Salles eu vou entrar aqui ó com Camilo Santos nosso garoto tá vazio bora ver como que ele vai entrar aqui na partida aí aqui temos aqui ó mais uma substituição temos Antônio Carlos a gente pode botar improvisado aqui no meu campo então é bora para esse segundo jogo 2 a nossa tem um pênalti que ó finalizações do jogo ali pênalti ó a gente pode conseguir um empate mas quem passa são eles ali ó porque eles fizeram 2 gols na nossa casa galera galera é a gente brigou ali ó contra o Santos ali tem que voar parede igual ali mas mesmo aqui sim ó o que que vocês ali pede um pênalti ali aos 46 minutos de jogo e a gente não ia conseguir mesmo a classificação porque o jogo ia ficar 2 a 2 galera eliminado aí ó contra o Santos bora ver quem vai conseguir o título do campeonato polista deixa eu ver aqui ó quem passou para essa próxima fase aqui do campeonato polista aqui ó deixa eu ver ah não isso aqui é a segunda divisão aqui ó tá aqui ó galera primeira divisão ali venceu aqui ó matou nesse ali passa a ponte preta aqui passa o Santos aqui passa o time do Palmeiras ali e aqui passa o São Paulo bora ver ó essas simples das aí do campeonato polista deu 3 a 0 ali ó para a equipe do Santos aí jogo de ideia ó contra o ponte preto Palmeiras ali ó 3 a 0 no São Paulo galera jogo de ideia essas duas equipes deixa eu ver aqui ó e afinal aqui ó deu ali a equipe do Santos galera não deu Palmeiras é o campeão do campeonato polista aí pro time do Santos e aqui ó ainda tem ali da segunda divisão mas o interessante da gente aqui ó é a primeira divisão e tem um jogo de volta ainda aí bora ver ó quem vai conseguir na frente ali está ali a equipe do Palmeiras ali e aqui ó tem pré-libertadores e aqui ó tem ali o Santos ali nos pênaltis não tem o Palmeiras novamente nos pênaltis ali ó Palmeiras ali consegue o título ali com o campeonato polista ganhou tudo na última temporada ali ó ganha mais aí já no vamos começar a temporada aqui ó mais um título o time do Palmeiras e ó de Luís Felipe Escolari ó tem um Everton porra deve atacar aqui equipe normal mesmo e o time do Palmeiras estadual ali ó finalizado ali a gente não consegue o título ficamos ali mesmo entre os quatro não oitavo não deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui ó deixa eu confirmar aqui aqui estadual campeão alto paulista a gente ficou mesmo aqui ó nas quartas aqui no final é ficamos aqui entre os oito melhores aí do campeonato paulista a gente eliminado ali ó para o Santos quase que a gente consegue aí essa classificação campeão fica a equipe do Palmeiras aqui ó da segunda divisão ali fica o time do Botafogo não fica aqui ó para a equipe aqui do Linense ali ó consegue o título ali da segunda divisão bom beleza aqui ó quero mostrar aqui a vocês ó vim ganhando tudo ganhando tudo aí nessa última temporada consigo aqui ó internacional aí do última temporada ali ó consigo ali mundial cadê aqui ó esse aqui é o campeão aqui da Libertadores e o mundial também eles conseguiram o título aqui ó contra o time ali muito bom eles jogaram muito aí essa última temporada então no próximo vídeo aqui ó temos este aqui ó pela série C ali ó contra o time do Ferrovia ali ó bora tentar aqui passei entre os quatro aqui ó consegui aquela seção e o nosso objetivo é chegar aqui ó nas 100 finais aí e consegui o acesso para a série B da próxima temporada galera então é isso galera vou ficando por aqui se inscrever no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais e gravou seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí